Música 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 سب سے پہلے پارٹی ہائی کمان کا میں شکریہ جا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد جدا کے INGAKانسٹوس سے منڈیٹ دے دیا ہے performa よう porque afirma uma um 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 e Então, nós também nos acompanhá-se. Então, na hora de irá, ele também vai se acelerar. Não parecem nada. Não parecem nada. Porque a BGP, há muitos trabalhos que estão trabalhando, trabalhando em 24x7. Então, nós temos toda a esperança, com certeza, que a gente já está. Nós temos todos, todos, . . . . Muneer-sahab-ká-bhi-naam-tá-i-d'gá-se, que é o nosso prabari. Ele também é o nome da idgá-se. Mandate-mujê-mila. Então, ele está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, o Presidente Chaban-sahab, está aqui, está aqui. Então, ele está aqui, o nosso partido é a disciplina. Ele é a disciplina. Ele está aqui.